Presidente, já estou em condições de votar no mandato de segurança 25.565, que pedi vista em mesa. Ministro Dias Toffoli aqui. Por via vista, o relator originário, Eros. Presidente, em um primeiro passo, reafirmo que o contraditório só é previsto e é assegurado pela Carta da República, quando se tem, em certo processo, acusado ou litigante. Em se tratando de aposentadoria encaminhada pelo órgão ao qual esteve integrado o servidor, ao Tribunal de Contas para homologação, para registro, não há que se cogitar, quer de litigante, quer de acusado. Em segundo lugar, o ato somente se aperfeiçoa, não se podendo, portanto, cogitar de situação jurídica devidamente constituída, de aposentadoria propriamente dita, com a manifestação do Tribunal de Contas da União. Por isso, entendo que não cabe ser esse segundo ato sequencial, que é o do Tribunal de Contas. Ocorre mais de cinco anos após o encaminhamento, e eu não sei por que cinco, e não quatro, não oito, não dez, mas mais de cinco anos após o encaminhamento da aposentadoria pelo órgão de origem, não cabe entender que, nesse caso, há de se respeitar o contraditório. Ultrapasso, portanto, esse tema, e estou na seara própria a discutir a matéria, que é o plenário do Supremo, em que pese a existência de um verbete de súmula. Quanto ao pano de fundo, e o ministro relator caminhou no sentido de implementar a ordem de acolher o pedido formulado na inicial. O que temos? Nós temos que, ainda na vigência da lei que viabilizava a aposentadoria do juiz classista, se constatou a doença, a doença grave, ou seja, a existência de um câncer, e aí com metástase, já no pulmão. E houve um laudo, uma junta médica que emitiu um laudo apontando a existência dessa doença. Nós temos que ele tentou continuar, mesmo assim, tentou continuar em serviço, até que não teve mais condições, e se afastou. Esse fato de ter tentado continuar, tentado continuar no serviço, a meu ver, não nulifica a constatação ocorrida quando, em vigor, a lei que dava, que previa a aposentadoria do juiz disclassista. Ele perfez, a meu ver, o requisito para a aposentadoria pela doença grave, antes da revogação da lei. A doença é pretérita, e isso foi, repito, atestado em si pela junta médica. Glosou o tribunal de contas, a aposentadoria que foi encaminhada pelo Tribunal Regional do Trabalho, o meu primeiro tribunal da minha vida adjudicante, da primeira região, glosou, tendo em conta que a época em que ele realmente foi aposentado, já não estava mais em vigor a lei que conferia a aposentadoria aos classistas, ou seja, a lei 6.903 barra 81. Mas, ao fazê-lo, penso que desconheceu até a nossa jurisprudência sedimentada, sedimentada no sentido, mediante verbete, no sentido de que rege a aposentadoria a legislação vigente à época em que o servidor Lato Seus haja adquirido o direito e haja alcançado o atendimento aos requisitos para essa mesma aposentadoria. Por isso, eu vou adiante e não há de se declarar nulidade quando se pode, segundo o disposto no artigo 249 do Código de Processo Civil, decidir a favor da parte a quem aproveitaria, decidir o mérito a favor da parte a quem aproveitaria a declaração de nulidade para subscrever o voto prolatado pelo relator, o nosso estimado ministro Eros Grau. Ministro Celso, sua excelência, votou. Senhor presidente, apenas dois pontos que eu queria abordar. De um lado, tenho entendido que toda vez que houver a possibilidade de restrição a direitos, torna-se necessária a observância da garantia constitucional do devido processo. O Estado, na verdade, em tema de imputações, de persecuções penais ou de punições meramente disciplinares ou de restrição a direitos, qualquer que seja destinatário de tais medidas, um particular ou um agente público, não pode exercer a sua autoridade de maneira a desconsiderar o postulado da plenitude de defesa, uma vez que o reconhecimento da própria legitimidade ético-jurídica de qualquer medida estatal que importe em inflição de uma sanção penal ou em punição disciplinar ou em limitação ou supressão de direitos, exige, ainda que se cuide de procedimento meramente administrativo, a fiel observância do devido, da cláusula constitucional do devido processo legal que se traduz em insuprimível garantia instituída em favor de qualquer pessoa e plenamente oponível à autoridade do Estado. De outro lado, observo uma passagem interessante do magistério da ilustre professora Ada Pelegrini Grinover quando discutiu a situação dos procedimentos administrativos em face do vigente ordenamento constitucional, salientando que, como coroamento do caminho evolutivo dessas várias interpretações que já vinham surgindo ao longo do tempo, coroamento desse caminho evolutivo concentrou-se no inciso 55 do artigo 5º, que precisamente assegura o contraditório e a ampla defesa em sede judicial ou na esfera administrativa. E diz a eminente professora emérita das arcadas do lago de São Francisco, hoje as garantias do contraditório e da ampla defesa desdobram-se em três planos, no plano jurisdicional, em que elas passam a ser expressamente reconhecidas, diretamente como tais, tanto para o processo penal como para o processo não penal, no plano das acusações em geral, em que a garantia explicitamente abrange as pessoas objeto de acusação e no processo administrativo. E diz ela, aí reside a grande inovação desta vigente Constituição promulgada em 1988, uma vez que na concepção mais recente sobre a processualidade administrativa, firma-se o princípio de que a extensão das formas processuais ao exercício da função administrativa está de acordo com a mais alta concepção da administração ou agir segundo a lei e em estrita observância aos comandos inscritos no texto da Constituição. assim, conclui, a Constituição não mais limita, não mais limita o contraditório e a ampla defesa aos processos administrativos de índole punitiva em que haja acusados, mas estende as garantias a todos os processos administrativos não punitivos e punitivos. O importante é vislumbrar-se naquela sede administrativa a possibilidade ou não de imposição de alguma medida restritiva, limitativa ou evidentemente supressiva de direitos, ainda que fora do âmbito penal, mesmo não envolvendo punições disciplinares. O importante é que haja situações contrapostas e eu vislumbro que, neste caso, essa contraposição emerge de maneira muito clara, tanto que eu tenho em questões virtualmente idênticas ou, ao menos, muito assemelhadas a esta, tenho, inclusive, em sede mandamental outorgado o provimento cautelar em favor de quem? Em favor da parte impetrante. Portanto, a mim, me parece que se justifica plena a necessidade de observância no caso da garantia constitucional do contraditório. De outro lado, eu destacando o último ponto do meu voto, senhor presidente, já estou a concluí-lo, eu entendo que há razões ponderáveis de ambos os lados, quer naquela posição adotada pelo eminente ministro Eros Grau, relator originário, e agora posição essa acompanhada pelo eminente ministro Marco Aurélio, e naquela que se verifica no voto que hoje o eminente ministro Dias Toffoli proferiu, concedendo apenas em parte o mandato de segurança em ordem a invalidar o procedimento administrativo instaurado perante o Tribunal de Contas da União e determinar a essa Igreja Corte que observe a garantia da plenitude de defesa e do contraditório. Ambas as posições são ponderáveis, são dignas de muita reflexão, mas, neste caso, senhor presidente, eu vou pedir vênia para acompanhar os votos dos eminentes ministros Eros Grau e Marco Aurélio. E, ao fazê-lo, eu tenho em consideração as razões que aqui já foram expostas e muito bem expostas pelo eminente ministro Marco Aurélio e aquelas de maneira muito sintética, porém intensa, razões reveladas no voto do ministro Eros Grau e que considerou que no momento em que foi ele acometido de neoplasia maligna, que foi diagnosticada em 94, ele já teria direito à aposentadoria integral de acordo com o estatuto legislativo ou então em vigor, vale dizer, a lei 6, acho que é a lei Aricampista, 6.903, não é? Eu não sei se é a lei Aricampista. por continuar trabalhando, diz o ministro Eros, a supor que o exercício de sua atividade e o ambiente de trabalho seriam úteis à sua cura. É sabido que a moléstia da qual acometido o impetrante, afirma o eminente relator, provoca sequedras psíquicas e que o estado emocional do doente é relevante, interferindo na sua recuperação. É certo ainda que a aposentadoria nessa situação abala o estado emocional do paciente. Daí justificar-se a decisão do impetrante no sentido de permanecer no exercício da função, apesar de vítima de doença, que possibilitaria desde logo quando diagnosticada a sua aposentadoria anteriormente à vigência da medida provisória 1523 de 96. E mais do que isso, o Egrégio, o Tribunal Regional do Trabalho, permitiu que ele, impetrante, prosseguisse nesse desempenho laboral, mesmo após a junta médica haver concluído em 15 de março de 96, ser ele portador de neoplasia maligna, moléstia especificada na Lei 8.112 de 1990, estando inapto para o exercício do cargo desde aquela data. Se essa atuação, conclui o eminente ministro Eros Grau, decorreu de erro, esse erro há de ser imputado ao Estado, ao poder público que permitiu continuar-se o impetrante a exercer a sua função e não ao impetrante que, de qualquer maneira, já teria direito à aposentadoria com proventos integrais no momento em que é diagnosticada esta moléstia especificada em lei e que é, no caso, a neoplasia maligna. Por isso, senhor presidente, base nessas razões, mas, fundamentalmente, apoiando-me nos fundamentos expostos pelo eminente relator e, agora, pelo eminente ministro Marco Aurélio, eu peço licença para, apenas em parte, porque eu não concedo em parte, mas concedo integralmente o mandado de segurança nos termos em que é deduzida a pretensão mandamental. Apenas uma explicitação, presidente. A lei alusiva à aposentadoria 6.903 de 81, ela foi revogada em 14 de outubro de 96, mediante a medida provisória 1.523 de 96, convertida, convalidada pela lei 9.528 de 97. Esse atestou, como eu disse, mediante a atuação de junta médica à doença grave, que, inclusive, dispensa o requisito tempo na função em data anterior, quando ainda estava em vigor a lei alusiva à aposentadoria. Quer dizer, isso daí foi confirmado pela junta médica em março de 96. Se não me engano, dia 15 de março de 96. Mas, de qualquer maneira, antes da derrogação do diploma legislativo, que vigorava, então, quando, lamentavelmente, surgiu esse estado patológico. Sr. Presidente, eu acompanho o ministro Dias Toffoli, porque a questão formal, aparentemente, é prejudicial à questão de fundo. Mas, estou ouvindo agora e me convencendo de que, na questão de fundo, o ato do Tribunal de Contas, realmente... A função inicial era essa? Chegou, inclusive, a se realizar? Não, eu estava dando provimento, eu estava concedendo integralmente, porque entendia que o pedido de anulação, o pedido de anulação era um pedido autônomo com base na questão formal. Mas, depois, eu estou vendo que tem um pedido de anulação que importa uma impossibilidade de revisão, mesmo num processo em contraditório. A concessão feita pelo ministro Eros é, realmente, de um caráter mais aprofundado. Eu pediria licença ao ministro Dias Toffoli para retificar meu voto e acompanhar também o voto do... Agora, sustentado pelo ministro Marco Aurélio e pelo ministro Celso de Mello na linha do ministro Eros Grau. Eu não acredito que o processo, voltando, estabelecido contraditório, o Tribunal de Contas venha a concluir de forma diversa, porque, para ele, o entendimento dele é que, no caso, se a aposentadoria é formalizada, foi formalizada, foi formalizada em data posterior à revogação da lei autorizadora, essa aposentadoria, ela não pode ser registrada. E a volta do processo implicará mais trabalho para o Tribunal de Contas da União e, posteriormente, mais trabalho para o próprio Supremo. de fazer a retificação do meu voto acompanhando o voto agora do ministro Eros. O ministro Eros e levantaram a questão do ministro, agora. Também, eu acho que é caso de concessão, porque o impetrante, a doença do impetrante se revelou antes da revogação da lei que lhe concedia o direito da aposentadoria. Por essa razão, eu entendo que o voto... Não há a menor dúvida de que é uma doença grave. Sim, não há dúvida. Consta, inclusive, da lei, não é? A lei... 8.112. 8.112. Como uma das doenças incentíveis de conduzir a aposentadoria por invalidez. Então, nós tivemos aí... Acho que seis votos. Prevaleceu o voto do relator. Prevaleceu o voto do relator. Essa é a proclamação. Foi concedida a ordem nos termos do voto do relator. Vencidos parcialmente os ministros... Não, vencidos... Não, concediam em menor extensão. Vencidos parcialmente. Dias Toffoli, Rosa Beba, Carmen Lúcia e Ricardo Levanto. O redator, presidente, penso que fica o ministro Marco Aurélio. Primeiro voto que acompanhou o relator. Relator para a quarta, o ministro Marco Aurélio. Está suspensa a sessão por 30 minutos. Obrigado. Por favor, também face o ministro o Joo Muito obrigado. Attendee Obrigado.